De tanto levar, frechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que, talba de tiro ao alvaro, não tem mais onde furar. Vamos lá em PB4. De tanto levar, frechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que, talba de tiro ao alvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que revólver estriguina, que peixeira de malandro. Teu olhar mata mais que atropelamento de arto móvel, mata mais que bala de revólver. De tanto levar, frechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que é. Tábua de tiro ao alvo, não tem mais onde perfurar. Talba de tiro ao alvaro, não tem mais onde furar. Aparê bom porão, uê!